O estádio do Pacaembu completa 63 anos, com cara jovem e elegante, vestido com as cores das maiores torcidas do Brasil. Corinthians e Flamengo jogam como manda a ocasião. Dois times buscando gol. Dois goleiros evitando gol. O melhor da festa é o talento de Gil. É a garra de Atirson. Ele foi convocado e está empolgado com a seleção. Faz de tudo para provar que Parreira acertou. Na jogada do gol, a bola sai do pé de Atirson e percorre um longo caminho até encontrá-lo de novo depois da falha de Doni. Tive a felicidade de aparecer ali na hora certa, no momento certo. O goleiro teve a infelicidade e eu tive a felicidade de estar ali naquele momento. O goleiro Júlio César é outro que vai para a seleção com o dever cumprido. O Flamengo pressiona. O Corinthians, o jogador que mais faz sucesso, também tem uma história na seleção brasileira. Só que para a torcida, seria muito melhor se o pentacampeão Van Peta estivesse em campo e não vendo o jogo na arquibancada. O torcedor faz pose, a criançada faz fila e Van Peta faz o que pode para incentivar o time. E não é que ele é pé quente? No segundo tempo, o Corinthians manda no jogo. É hora de Liedson cumprir uma promessa feita no sábado, no Globo Esporte. Se eu fizer um gol contra o Flamengo, com certeza eu vou comemorar, até porque eu estou agora do lado do Corinthians, então eu tenho que fazer por onde eu rasco a camisa do Corinthians. Ele marca de cabeça e comemora como quem se sente em casa. Só a Tirson reage à pressão corintiana. Enquanto o Júlio César resiste com talento e sorte, mal o juiz apita, o Corinthians já pensa no futuro. Infelizmente não deu, o empate também está de bom tamanho, né? E agora procurar quinta-feira, tem um bom instalar na Argentina. E agora procurar quinta-feira, tem um bom instalar na Argentina.